Bem vindo ao canal Padawan Gameplay, esse que fala com vocês é Padawan E eu estou aqui de novo galera com o Dead Vision 1 É óbvio que é 1 né E eu estou indo pegar uma gravação telefônica É, eu estou sendo uma área segura Eu estou tentando pegar uma gravação telefônica Mas eu acho que tem uns miliantes aqui Tem uns miliantes ali E agora, como que eu vou fazer? Como que eu vou passar por eles? Mostra os deles! O que? Perdeu o ponto de ônibus? Hehe Tem um posto para você O cara está torduado ali Dane-se Está tudo preto porque você está fazendo coisas erradas Não pode fazer coisas erradas E eu quero pegar minha gravação telefônica Eu só quero pegar minha gravação telefônica Mais nada Não vamos inventar moda, por favor Por favor Posso só pegar minha gravação telefônica? Eu acho que estou no caminho errado Por favor Por favor Por favor Posso pegar minha gravação telefônica Opa examinar Vamos examinar O que temos aqui? Pegar tudo Peguei tudo Aqui tem uma parada Pegar tudo Ah Maneiro Estou aprendendo Estou aprendendo Estou aprendendo a jogar esse jogo Estou aprendendo Eu vou na gravação telefônica Calma aí É minha missão Vocês estão me pedindo muitas coisas ao mesmo tempo Dessa vez eu fui pelo caminho mais fácil Eita Vai 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 Foge aqui foge aqui Foge aqui É full cara Sozinho é muito difícil Não 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 Na frente do carro Cacilda O cara Queria acelerar o segundo carro Vai virar um alvo Pronto Acabou? Meu Deus cara Que dificuldade Não quero nada O que vocês estavam aqui? Estavam vasculhando aqui o cara Não tem nada também né? Deixa eu pegar minha gravação telefônica Posso? Obrigado tá? Estou me afastando Calma aí 38 37 36 28 26 24 22 Está aqui minha gravação telefônica Está no chão cara Como assim? Telefonema Anônimo Vamos pegar Vamos quebrar esse cara Não gostei disso não Tá bom É mais difícil que eu imaginei pegar esse negócio Agora vamos pegar Vamos selecionar a missão aqui Missão secundária ou a missão principal? Vamos pegar esse cara Não Eu morri aqui O local da morte Vou morrer direto aqui Agente desaparecido? Vamos não Vamos na missão secundária aqui Reparo de conexão O que eles queriam Tem um bando de policial aí Que só chega Olha eu vou me escondendo essa galera aqui Deixa eu sair fora Tem uns melhantes ali Bem sinistro e um monte Não quero enfrentar ninguém Eu só quero pegar A rede Eu quero lá resolver a rede Igual o técnico de informática Eu não quero nada Eu só quero resolver a minha rede Pode Vocês deixam Eu só quero ir lá resolver a rede Gente Imagina o técnico de informática Chega lá e tem um problema na rede Pô eu tenho que enfrentar os melhantes Não tem melhantes aqui Pelo menos eu não vi Acho que é pra cá Acho que é pra cá Pra cá? Não A gente vai? Aqui a escadinha Sobe aí Cheguei no terraço Intercept a rede elétrica Vamos ver se tem alguém aqui Não tem ninguém Vamos interceptar a rede elétrica aqui Vamos lá Interagir Óbvio que não vai ser tão simples assim Interceptei Vai até a marcha da antena Eu tenho 4 minutos pra chegar lá Como que eu chego lá? Ah por aqui Só que eu sou meio antena Aqui ó Soltar a corda Meu macho da antena Vai, vai Que alto Não precisa pular não Não precisa pular não Não precisa pular não Não precisa pular não Ué, não sei Eu tenho 4 minutos pra chegar lá Já estou atrasado Como que eu vou chegar no macho da antena? Pera aí Acho que não tem como Acho que não tem como Sai aqui por aqui vai Pera aí Te mando, deve dar por aqui Não, acho que por aqui eu não vou conseguir não Aqui, aqui ó Ai meu filho Vamos subir aqui 29 24 Ups Pula aqui Cadê o macho da antena? É lá né Vai Minha vida Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamo lá, vamos lá Macho da antena... Tô chegando, tô chegando Pulei de uma altura Grande Cadê o macho da antena Eu só estou pegando o que eu mereço, sacou? Já te falei, o LMB está cheio de gente louca Hora de foder uns malucos Não dá para ser mais fácil Acaba logo com isso nada Não curto não Óbvio que eu não curto Foda-se da Cacilda Toma aqui menos um Menos um Cadê o outro? Toma Falta um A área segura, o cara vazou Olha como que eu chego ali Vamos aqui Subiu, garoto Show de bola Pulou Ligar Interceptei E o objetivo concluído Não, não, novo objetivo Conserte a antena Não dá para abrir essa bosta Pera aí Agora eu sou o técnico de antena eletrônica O cara é... Pô, mil maravilhas esse cara aqui Deu problema na sua casa? Chama o agente O que mais você precisa? Precisa matar alguém? Chama o agente Missão secular concluída Muito bem Gostei Galera, se você gostou desse vídeo Deixa seu like aí Tá gostando do trabalho? Ele faz tudo Informática Segurança Bombeiro Eletricista Cheguei a um novo nível Nível 5 Muito bom Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Não esquece de se inscrever no canal Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu, fui!